Oi, pessoal! Acabou de chegar duas caixas aqui pra mim do ciclo 8 e eu vou mostrar pra vocês. Por enquanto, são só pedidos da revista mesmo, não são kits ainda não. Shampoo e condicionador do Liso e Solto e os seus respectivos refis. Pedi também aquele VaptVult, que ele é dois em um, ele é muito bom, vende vários dele, agora pedi o refil pra poder repor, né? O shampoo e o condicionador do Liso, do Splash, né? Infantil. Aqui tem um anti-caspas, tem um controle de oleosidade e tem o loiro vivo, são dois. Aqui tem biografia, desodorante masculino, que ganha o refil. Aquele sem perfume, em creme. E os refis do Sr. N e do homem. E aqui temos tonhonhon, shampoo e condicionador, dois de cada. Agora, esta caixa de sabonete, pessoal, tá linda! Ela é uma caixa rígida, olha. E os sabonetes vêm... Vou tirar aqui pra vocês verem. É, olha, vêm embalados com aquele plastiquinho, ó, um por um. Muito gostosas essas fragrâncias. No sabonete, né, porque são exclusivos. Adorei, achei um presente lindo pra uma mamãe grávida, pra um recém-nascido, pra um aniversário de um aninho. Achei um presente lindo, achei que qualquer pessoa vai gostar de ganhar. E aqui, a revista, a Neide, que eu adoro assistir os vídeos dela. Fiquei muito contente por ela, né? Apareceu aí na revista, na capa da revista Minha Natura. E as amostras, o Kamax, eu acabei de abrir pra sentir, gostei muito. O avelã e cassis, eu não lembrava, porque eu vendia um tempo, mas eu parei e voltei, né? Então, não lembrava mais. Gostei muito também. Agora, tô curiosa pra experimentar o shampoo e a máscara. Pessoal, por enquanto é isso, do ciclo 8. Eu vou fazer mais pedidos, já tenho um pedido de kits. E vou fazer mais um pedido da revista, mas aí eu mostro pra vocês depois. Eu fiquei devendo do ciclo 7, que eu não postei. Mas, foi um pedido só, pequeno, só pra não ficar inativo. Tá? Beijinhos e tchau, tchau! Tchau, tchau!